Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui estou para jogar mais um jogo incrível no meu canal que é mais conhecido por um cara que é o Nova 3 É um jogo assim, que a gente está voltando para casa, a gente está vindo para outro planeta, a gente é um comandante Tem vários jogos da série, tem o 1, o 2 e esse daqui é o 3 O 1 e o 2 eu não consigo jogar, mas tem o Nova Legacy que é o 1 e o 3, eu parei nessa parte aqui Mas eu vou reiniciar o nível sim Vou entrar de novo, é só uma coisa, baderna, bababá, bababá Esse jogo galera, ele é inspirado em dois jogos que fazem muito sucesso Um, Halos e o outro, o famoso que quase todo mundo ama Call of Duty Porque a jogabilidade é muito igual a Call of Duty, mas a história, os elementos, os bichos, com certeza é inspirado de ralo Aí a gente está nessa nave Esse daí é o nosso personagem Aí a gente está caindo, a nossa nave dá pane no sistema Começa a pegar fogo, aí solta uma parte da nave Que é a asa E a gente começa a cair muito rápido Ele está tentando falar com a Elina que é a realidade Estual, não sei como é que ele falou Aqui é uma cutscene Aqui é uma cutscene Aqui a gente é uma cutscene, interativa só Saca que o moleque está aqui junto Vai aqui, o tutorial Carrega Carrega Saltar Ele vai deslizando Aí está aqui os inimigos todos A gente também tem granada Tem poder, vai aqui Com a minha armadura Ela tem esse poder aqui no comecinho Mas a gente vai deslizando mais poder Tem como também se aumentar o alcance dos poderes Esse daqui é o poder da instituição Que olha, que taca para longe Mas também tem dois poderes a mais Então um de paralisia Que você paralisia Não sei se deixa ele paralisado E o outro que dá um Tem que mostrar para você Com câmera lenta Com câmera lenta Deixa um pouco Com câmera lenta Eu não estou muito bem hoje Porque eu acordei muito mal Tem que olha Acordar Colocar aqui para longe E tira Só chutar a porta E você olha Taca para longe E tira Nossa, tem caras ali de hoje Cica Olha a granada Ganada aqui Ganada aqui Ganada aqui Ganada aqui Ganada ali Ganada ali Ganada ali Jasmin Já limpa A gente fez a limpa Não tem mais nenhum Nenhum gota Uno humano deste bicho Também gostei o nome É uma raça alienígena Nós somos humanos, eles são uma raça alienígena muito louco, eu não sei o nome direito, mas eles são uma raça alienígena que querem destruir o planeta terra porque a gente roubou uns artefatos muito loucos, eu não lembro se era um ou dois artefatos, mas eles querem pegar a gente porque a gente roubou uns artefatos, aí é isso que acontece. Mano, mano, eu vou aparecer uma mega fantasia agora, o que é que tem aqui, ele vai mexer, aí o bicho ainda está vivo, ele vai usar a granada, ele vai atirar, aí explode, a gente sai. É isso, 10? Sir, sir, você está me ouvindo? Você está ok? Quantos meus olhos me guardam? Parece que... 87. Você está me ouvindo, sir? Eu deveria sair da rua. Uma explosão de tipo, assim, provavelmente tem alguém que se atenção, certo? Sim, aqui, dê sua mão. Você está em um nome, Commander. Você se chama me Cal. O nome dele é Cal, Cal Warden, o Wrecker, Cal Warden, realmente é só o nome dele, Cal Warden. Eu não sei. Espera, você quer dizer... Eu vou dip meu pênalti em butter e me enjelar. Você hear isso, rapaz? Esse rato é o herói da resistência. Você está perto de mim, senhor. Eu vou te dar a base, come hell or high water. Jesus, eu vou te dar a base, eu vou te dar a base. Você está chegando lá, senhor? O arcon links, eles estão trabalhando agora? Eu vou te ver. Echo 1, do you read me? Echo 1, por favor, responde. Eu não gosto disso, senhor. Eu não gosto disso, o que é isso? Afado da escada. Eu não gosto de... Tem um bicho aqui que tem um... O que é isso? Eu falo que já foi um... Um Cycle. Meu, até essa pistola, velho. É muito logo raro. Dá pra ver que esse jogo é muito inspirado. Esse jogo também tem multiplayer. É bem difícil de encontrar o batista, porque esse jogo já saiu na Play Store. Eu instalei ele por APK. É só você procurar lá no Google. Aí em jogo. É nova 3. E aí... O meu empurra aqui. Cada letra tem que botar um pontinho antes de botar a letra. É assim. Bota o N ponto. Aí depois eu boto o O, a ponto. V, ponto. Ah. Aí dá nova. Aí você bota o número 3. E aí você vai jogar. e aí o meu favorito é para pior um empurrar um empurra aqui ó chegou e um ralo vai e depois não tem aquele da linha levanta não esse caiu no chão vai ficar no chão essa pistola igual a do jogo lá do ralo é uma forte o jogo é mais baseado no ralo do que no outro jogo como o copo, esse plato tá aqui no ralo peraí, só ajuda ó você pode comer o meu, eu não sei se eu disse isso mas tem várias armas no jogo não disse né não, tem que saber como você comprar, se não me engano tem 3 ou 2 armas pra comprar ah, lembrei, lembrei, o nome desses vixos, o nome agora é Voltar pula que barco, olha aí, eu vou pula que barco I believe I can fly, I believe I can fly aqui ó, poder de raio só tá vendo esse grão aqui ó não, cadê ele, ele vai aparecer aqui o nome desses vixos são Voltar são uma raça menina poderosa, inteligente mas não quer dizer que eles são muito poderosos que a gente não dá uma surra nele ah, esse jogo eu já zerei ele uma vez por isso que eu sei tanto do jogo as vezes vocês vão dar mais eu já zerei tudo esse jogo é muito legal afinal é bem impressionante impressionante, é um jogo ótimo é um jogo de categoria ação, FPS, aventura é muito bom eu acho esse jogo um dos melhores jogos da game loss que não é o melhor não é o melhor jogo da game loss o jogo não é muito longo tipo, dá pra zerar em um dia algumas horinhas bem rápido, mas cara, demora um pouco porque tem umas certas partes muito difíceis cara, ainda mesmo aqui nesse vídeo eu vou mostrar lá aqui ó as coisas de comprar ó recarga de munição automática aí tem que comprar pacote de mina comprar pacote de granada comprar núcleo de plasma fornece proteção intensa contra todos os tipos de dano aqui ó o núcleo krypton fornece uma proteção regular contra todos os tipos de dano aí aqui tem de melhoria desbloqueia permanentemente uma poderosa arma Voltarit é, o nome desses bichos é Voltarit tem duas né não, tem três aqui ó arma de estilhaço desbloqueia permanentemente uma arma experimental devastadora tem aqui ó melhoria para repelir aumenta permanentemente a área do efeito repelir tem vários upgrades para você comprar recomendo muito comprar esse daqui que ajuda demais então vamos voltar aqui você vai poder empurrar os inimigos ó, câmera lenta hoje todo o meu favorito é o de empurrar esse jogo também parece ser bem baseado no jogo antigo não me lembro do nome direito Crysis é Crysis um jogo bem antigo chamado Crysis que esse jogo é bem tipo tem uma pegada bem parecida com Crysis tipo de alienígena armadura com poderes bem legal é aqui a gente sai no meio da rua olha em volta olha em volta saiu um doero aí ó a gente levanta mas ainda voltaram isso aqui esse jogo não tem tanto momento tipo aquele momento que você vai explorando tem muita coisa que esse jogo podia ter novas atualizações tem gráficos melhores a história mais longa porque mano a história do jogo eu já zerei tudo mas cara tem como zerar rapidinho mas a história ta faltando mais tem muito pouca coisa ai eu também vou trazer vídeo agora de um jogo muito bom que eu sei eu to ligado que muita gente amou esse jogo que é o FNAFTAGE que é o FNAFTAGE MOBILE eu sei que por quanto um dia eu vou comprar o FNAFTAGE Oficial de MOBILE que tem lá na Play Store que eu sei um guri procurar FNAFTAGE que precisaria de simulator ele ta custando uns 14 reais 13 reais por aí o jogo é bem legal ficar metendo bala em todo mundo os inimigos to bem legais também tem um lugar bem legal o nome é nem futurista aqui vai ter a ultima parcela a ultima parte de inimigos ó de novo a pistolinha do ralo não sei se essa minha metralhadora é um pouco igual ao ralo até os inimigos to um pouco igual ao ralo to ligado que no ralo são inimigos grandes bem grandes os inimigos que tem tem um papi solinho no final do jogo é bem complicado porque tipo tem pouca munição e mais fácil pra se passar tem montão de arba legal também a minha arba favorita de todos com certeza é a bazooka que sério é muito da hora e até lançar chama e tal ele tá falando ai caraca eu vou meter o tiro aqui ó granada ali ó tem aquela parte muito chatinha que você tem que procurar não tem umas partes chatas que você tem que fazer tipo puzzle cara nesse jogo tem muita coisa que bate em vários jogos assim tem muita coisa legal tem uma parte que a gente tem que defender o nosso amigo que é bem chatinha a parte que ele morre bem fácil mas você tem que criar uma beleza estratégica só cidade salvou o progresso salvou o progresso salvou o progresso eu tenho que proteger esse carinha aqui que ele vai arrumar aqui o sensor que é essa máquina aqui eu acho que ele vai arrumar esse satélite aqui eu acho que ele vai arrumar vai lá na frente da torreza com a granada deixa o cabecinho aqui no nosso é legal o decisivo que ele tem que tocar a vida e ele desfode dá pra passar essa fase fácil essa fase fácil só usar pistola essa parte aqui agora tem que mudar pra amarrar um pouco de a distância o 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